Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje é sábado de aleluia, 16 de abril e eu gostaria de passar aqui para a nossa população adultinense uma grande novidade. Agora há pouco eu me reuni com um representante da Bahia Tursa e nós iremos realizar o São Pedro de Adustina nos dias 30 de junho e 1º de julho. Repito, 30 de junho e 1º de julho. Aguarde a programação, faremos um evento muito bom e ainda hoje estarei divulgando a primeira atração que vai estar em praça pública no São Pedro de Adustina, nos dias 30 de junho e 1º de julho, com apoio total da Bahia Tursa do Governo do Estado. Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar. Me dá um beijo, tô doidinho para te beijar. Eu disse que me dá um beijo, tô doidinho para te beijar.